Alô meu cumpadre Tony, e esse desmantelô, olha, 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 parece que eu tô até no faroeste, isso é granão vaqueiro menino, segura, 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 segura Conheci uma americana lá na vaque já, ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar, não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim We might as well be loved, on the soul We might as well be loved, on the soul Na minha cabeça ela só queria forrosar, não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim We might as well be loved, on the soul E aí E aí E aí Obrigado.